Fica comigo aí que tá começando as lives de verão no oferecimento F5 Produções Tá com pau minha banda! É aí? Cadê o amor que você me jurou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que não começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora vem dizer na minha cama, se cobrir com uma cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me jurou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora vem dizer na minha cama, agora vem dizer na minha cama Agora vem dizer na minha cama, se aquecer com uma cobertor Fala que eu vou dizer na minha cama, se aquecer com uma cobertor Fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Bora, velhinha Assim que é bom Deixa eu ficar mais sincero Você tá com pau, bebê Tá vendo aí, ele já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá encorçando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ele já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá encorçando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ele dispensa malados amigos pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Já avisa que eu cheguei menino Compartilha a nossa live Vai Só você Pro meu coração querer Já envolvi com outros Mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Ai, que delícia Live de verão, F5 Só você Pro meu coração querer Pro meu coração querer Já envolvi com outros Mas não consigo te esquecer O teu abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, neném Se não for, você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Tô com saudade Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Bora, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for, você não vai ser Com ninguém Vamos simar Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar o celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar o celular na parede Oh, 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 oh Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar o celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar o celular na parede Oh, oh, oh Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Oferecimento total de governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Pará Só lembrando que a pandemia ainda não acabou E se você for pra rua Se você for pras festas For se vestir de alguma forma Não esqueça de usar álcool em gel Máscara De seguir corretamente todas as normas Pra que a gente possa sair logo dessa E faça um show maravilhoso Pra você curtir presencialmente Vamos embora, minha banda Versão brasileira Doitinho da pisadinha Roda Bora roda Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu cavalo Pra gente fazer amor Eu sou brasileira Sentando gostoso Com o óleo Bandido Dizendo Não para, não para Tu gemendo Com o óleo Armanhoso Pedindo pra mim Ainda tapada tua cara Eu tô com saudade de te deixar louco Te deixo a sua boca Chamar de sapato No espelhado Na dor suada Puxando em cabelo É da bola rada Eu tô com saudade De te deixar louco Te deixo a sua boca Chamar de sapato No espelhado No espelhado Nossos suados A cuxando em cabelo É da bola rada Baby! I won't be in the corner With the body In the door And the shoulder Back will look like Fabulous So make me feel When I talk to me Noddy You already know Oh baby Teu cheiro Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Trata aqui do meu cavalo Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o óleo abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o óleo abanhoso Pedindo pra mim Ainda tá par na tua cara Eu tô com saudade De te deixar louco Te beijar sua boca E chamar de sapato No espelhado Nós dois suados Já puxando em cabelo É da bola rada Baby! Só vou me matar No espelhado Nós dois suados Já puxando em cabelo É da bola rada Live de verão F5 Fica aí, bebê Tudo bem Que pena que você tá indo embora Que pena é tarde Já chegou a hora Não vou dormir Quando eu não dizer Que eu tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Te peço Então volta Tô bem Que pena Que pena Que você tá indo embora Que pena É tarde Já chegou a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra sempre E dessa vez Não vai ser Diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que já não era nossa hora Meu menino Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Assim que é bom Bebê No oferecimento total De F5 Produções Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Pois na verdade Foi alguém que gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem o WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Me chama que eu vou No sapá Na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Para o nosso encontro A meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido Não notar Eu sei Você estava carente Pois já me falou Mas na verdade Fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Sentir carente Lembrar da gente Me chama que eu vou Lembrar da gente Me chama que eu vou No sapá Na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Sentir carente Lembrar da gente Me chama que eu vou No sapá Na sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Marmeria Marmeria Vamos embora Hoje eu me machuquei Pra saber se ainda sinto dor A ferida veio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava atendido Pois sabia que existia amor Alguém disse que hoje sempre comigo Palavras ao vento de voo Foi amor, eu sei que foi Mas eu sei, me magoou Quando bateu naquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro quem Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivo pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra saber se ainda sinto dor É não? Eita porra! Saiando! Hoje eu me machuquei Pra saber se ainda sinto dor A ferida veio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava atendido Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse que hoje sempre comigo Palavras ao vento de voo Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Quando bateu naquela porta Já era tarde pra implorar Já era tarde pra implorar Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas não tinha outro quem Já era tarde pra implorar Você foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro quem Já era tarde pra implorar Mas já tinha outro quem Como é que pode um negócio desse No oferecimento total de governo Do Estado do Pará F5 Fundação Cultural do Pará Obrigada a interação De cada um de vocês aí de casa Aproveita, já fala que a gente chegou Compartilha a nossa live E vamos continuar o show, hein Ainda vai passar muita gente boa Por aqui hoje Vamos embora Tá com pau minha banda Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando Contempla a projeção divina Meia elucida, me mandou Me faz sentir que ela frio com mais estações Transcende a vida do tempo Em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá do nosso É aí que o favelado se apaixonou Achou fundamental que o cauta envi Vou levar de guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, não mal Se te vejo eu não tô mal Sempre sonhei que um dia irá me deixar Parece que esse sonho agora vai se arrumar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, não mal Se te vejo eu não tô mal Sempre sonhei que um dia irá me deixar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ai, que delícia Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contendo Mas menino Me elucida, me amando Me faz sentir que ela frio com mais Não sabe se Vem sempre a visa do tempo Vem sempre a visa do tempo Um beijo na ponta do pé Ah, não mal Se te vejo eu não tô mal Sempre sonhei que um dia irá te deixar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Vem! Não, tu sabe se Vamos embora Tá com o pau minha banda Agora vem o piseiro, viu? Vamos embora Só recordando as tops do Bozão Bora, velho Cheia de manias Toda bem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faça o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você Não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Diga, 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 diga Fecha a porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Aparecimento do governo do estado do Pará Bora com a nação cultural Cheia de... Vem, menino Vamos simbora, réu Vai passar o novo, tá, escorpi? Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim O meu sorriso me sabe onde vai chorar Se você de mim fugir E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Como se eu Vê o amor, procure entender Sem o seu amor, não sei ver Sem os seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem o teu cheiro pra me enlouquecer Sem os teus braços pra me abraçar Sem o teu corpo pra me dar prazer Sem você, amor, pra me amar Ah, não, me deixe só Princesa linda Me deixe só, te quero Não, me deixe só Princesa linda Me deixe só Meu amor, procure entender Sem o seu amor, não sei viver Sem os seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem o teu cheiro pra me enlouquecer Sem os seus braços pra me abraçar Sem o teu corpo pra me dar prazer Sem você, amor, pra me amar Não, me deixe só Princesa linda Me deixe só Te quero Não, me deixe só Princesa linda Me deixe só Me deixe só Eita, porrazão Obrigado pela interação Obrigado, governo do estado do Pará Obrigada a vocês Até a próxima, se Deus quiser Obrigado, governo do estado do Pará